Depois que mataram a jibonha, xararaca, bebiola lá Depois que mataram a jibonha, xararaca Vai brilho! Você conhece o que é isso? Depois que mataram a jibonha, xararaca, bebiola lá Depois que mataram a jibonha, a cobra já nasce, os caras Se alguém passa pé, ela não pode Seus olhos atentam, menino, traz cor, se alguém passa pé Ela não pode, ela não pode O sorriso do sapato se faz o quê? O solado do sapato se faz o quê? O grandeiro é fácil, o melhor que você fez com o cabelo Considerando caroço, caroço, olha aí Caroço, caroço, olha aí Caroço, caroço Canto carrega o filhote no moço, diz caroço Caroço, caroço, olha aí Caroço, caroço, caroço Caroço, caroço Caroço, caroço, caroço Caroço, caroço Deu uma força nas camisetas aí Tamo junto Projeta SP Sambar Tamo junto aí Tamo junto, pra qualquer eventualidade Pegou a camiseta hoje aí É né João? E aí camiseta, achou legal da hora? Show de bola Camiseta vai rodar pra onde essa camiseta aí? Vamos pra zona sul, vamos fazer um estrago pular E tamo junto aí Tamo junto Eu que agradeço aí João pela força Pensa no trabalho aí, rapaziada aí Mas isso chegou hoje aqui com seu óculos de jacarandá É Arbanzão de jacarandá Quem quiser comprar aí Vai tirar a olheira O óculos de jacarandá vai tirar a olheira Mostra aí pro rapaz aqui É jacarandá mesmo, madeira pura Madeira pura Extraída lá de Manaus, da Amazônia, da árvore Vem Falou, falou